Um dia mais, a polícia observou no barro de Curapiedra para outro caso de atraco de um trajador de um barro em Werken, antes de chamar de ué que ia atracar. Estava de oração de mim e pedi a assistência de polícia com urgência de Caio Guacamarim para um caso de atraco. A polícia estava no barro de Curapiedra, a pintou porque a vítima, a qual a explica, que estava atracando junto com um colega medindo o ar. De dado momento, dão a toma nota de um veículo com dois homens de Guapasa e que é da Guacanã. Não dura mais lá que a toma nota de dois homens de Correbin na direcção, um com arma de candela, mientras o outro estava de lombos no. E estava de dar a sua cara com o flanel blanco. Estava de dar a mente dois homens de Correbin, a passar no veículo. Mas o de amenazas de arma de candela arranca a cadena, que o trajador estava de invistir e também aquele seu taz vai com ele. E tipo na Correba de um roi, passando por a cruz da Caio, e o outro bando de caminhada, um danan apare o veículo e o treinta de ensaque e o e-bike fora do sitio. Polícia apresentou a comissão com a busca da área, mas não havia nada particular. E tem o atraco de continuar a investigação. E aí